Os agricultores e criadores da Ribeira do Calhau em São Vicente dizem que estão a viver uma situação calamitosa devido à seca. Os poços estão praticamente secos e muitos já reduziram o número de animais. Para gravar a situação, a ilha ficou de fora do plano de mítica sedo-seca, o que dizem não entender. Os agricultores e criadores da Ribeira do Calhau em São Vicente dependem unicamente da chuva. A água que abastece a zona é proveniente dos poços, que não são alimentados há cerca de três anos. Sem a água, os equipamentos de rega vão se deteriorando. Muitas parcelas de terreno já foram desativadas e os animais estão confinados aos corrais e mantidos à ração. Uma situação que consideram muito difícil. Não tem nada. Não tem nada. Aqui tem água e bicho. Bicho está me dá que está na direita nem pesquinha. São caras dessa maneira. Só trago-lhe esse meio de litro de minho cabra, que é de tal que não é. Por preço que um litro de sariás está. É nada que aguenta. Se eu quiser vender também, que tem quem comprar. António Fortes já teve cerca de 200 cabras. Agora o rebanho está reduzido a 26 cabeças. Já deu trabalho a 13 pessoas. Neste momento tem apenas 3 trabalhadores. Eu já venho de ter 3 anos que está assim de chuva na zona. Uma outra não teria passado pelo momento mesmo duro mal que estamos a fazer. Não é fácil de estar de viver na zona. E se o governo caber-se e apresenta a zona, daqui a pouco a zona passa que tem gente. Ou se vir na zona e disseram e já sei que é verdade. Eu sou sustentável, eu sou sustentável, eu trabalho a alimentar um bocadinho. Há muita dirigência, eu trabalho a alimentar alguns pedaços que tem para mim cozinha, mas já há mais um mês, dois meses, que tem nada. E os trabalhadores, como tem a alimentar, vão sentar aqui na casa porque eu tenho trabalho a fazer. O presidente da Associação dos Agricultores e Criadores confirma que a situação no Val é muito complicada e pode agravar-se ainda mais se não chover este ano. A população que vem entrando no clima de desespero é criadores que vendem esses animais ou extinguem isto tudo. Na agricultura, uma extensão grande, bem desativada para a agricultura. É desemprego nas jovens, mulheres, chefes de famílias. É a população que tem o país de rendimento, é filhos que tem que pular para a escola. É uma situação grave. Apesar desse cenário, dizem não ter sido contemplados com nenhum apoio. Para perguntar ao Sr. Ministro, qual é o critério que quis utilizar para excluir São Vicente? Se ano passado, que ainda a situação era mais animadora, São Vicente estava contemplado. E este cenário é que ele amitou-se de excluir São Vicente. Ele não sei o movimento de excluir São Vicente do plano de mitigação de sério. Filinto Brito defende que as soluções neste momento passam exclusivamente pelo governo, pelo que convida o Ministro da Agricultura a visitar a zona.